Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Com a Beleza. E hoje eu estou novamente com a Super Nutri Vanessa Maralode. Oi pessoal, linda né gente? Ela é maravilhosa, não tem nem o que falar. Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para ela as melhores perguntas do pessoal aqui do canal. Então, novamente, se você tem dúvidas, deixe aqui no canal. Eu vou estar selecionando e trazendo as melhores dicas, as melhores perguntas. Com certeza. Para ela responder. A primeira pergunta é, se a mamãe pode fazer jejum intermitente? A mamãe que está amamentando ou também a gestante pode fazer jejum intermitente? Gente, pergunta ótima! Porque muitas pessoas acabam tendo dúvida. Primeiramente, esse é o momento que a mulher não deve fazer o jejum. Por quê? Porque é o momento que você está passando todos os nutrientes mais importantes para o seu filho. Na gestação, menos ainda, porque tem até risco de aborto em função do jejum mais prolongado. E na questão da amamentação, pode faltar vários nutrientes como zinco, magnésio, vitaminas e minerais que são importantes para o crescimento do nenê. Então, ele pode ter até uma ação prejudicial no crescimento e desenvolvimento de neurônios. Então, gente, nesse momento não é recomendado que a mãe faça o jejum intermitente. Mas diminuir o carboidrato da dieta, as gorduras, isso com certeza vai beneficiar muito. Fazer a dieta de três em três horas. Então, procure um nutricionista que com certeza vai fazer uma dieta mais porque tem metabolismo e o seu objetivo, sem que você atrapalhe toda a questão da gestação ou amamentação. Gente, outra dúvida do pessoal. Eu falei a semana aí para vocês sobre as frutas que ajudam no emagrecimento. Então, eu vou pedir para ela também dar mais algumas dicas sobre as frutas que ajudam no emagrecimento, mas também as frutas que prejudicam um pouco o emagrecimento. E a gente tem que dar uma maneirada. Que dica que a gente tem para o pessoal com relação às frutas? Bom, gente, a frutose tem alguns pontos da dieta que ela não é benéfica. Por exemplo, a frutose é o açúcar natural. Então, se você comer várias frutas ao dia, você vai ter muitos picos de insulina, que é o aumento da glicose do açúcar no seu sangue. Então, por isso que não é interessante comer sempre a fruta sozinha. Vocês podem sempre conciliar com um pinhadinho de castanha, de amêndoas ou até colocar, engolir mesmo uma colher de sopa de óleo de coco. Porque o óleo de coco vai ajudar a fazer qualquer absorção da frutose que ela seja mais valerosa. Qual as frutas você pode utilizar? Gente, morango é muito interessante para a dieta. Nós temos também a questão do mertilho. As blueberries, elas têm uma ação de antrocecinas. Ajuda a pele, cabelo, questão antioxidante, coração. Podemos usar o melão em menor quantidade também, porque ele tem uma ação benéfica. Então, principalmente essas frutas. A cereja é bem interessante, mas não aquela em conserva. A cereja é aquela que a gente compra na época de Natal, por exemplo, que ela é purinha. Que você come, ela já é adocicada naturalmente, mas ela tem baixo teor de frutose, não tanto como as outras. Duas frutas que você deve evitar quando você está com uma dieta mais restrita. Duas frutas principais. A banana e a uva, que são as que mais têm açúcar e liberação no nosso organismo. Então, essas você tem que dar uma segurada realmente, só em alguns momentos específicos. Pré-treino, que não seja todas as vezes na semana, aí é interessante. Mas fique atento que essas frutas, retirando elas por um tempo de dieta, você vai conseguir secar mais rápido. E uma outra pergunta, que eu só pergunto bastante. Uma dica para consumo no pós-treino, para ganho de massa magra. Ah, perfeito. Gente, ó, vamos pensar o seguinte. Pré-treino, você já comeu um pouquinho mais de carboidrato, para ter energia para treinar. Então, para definição muscular, no pós-treino, a gente pode priorizar, pelo menos ali, 50% de proteína. Então, eu sugiro uma questão muito fácil, que você pode fazer de comida mesmo. Você poderia colocar quatro claras, um ovinho inteiro, certo? E fazer uma panquequinha, gente, com 15 gramas junto de farela de aveia. Então, você vai ter um pouquinho de carboidrato, bastante proteína. Coloca orégano, manjericão e faz um omelete. Ah, eu quero deixar ele mais saboroso. Põe ali uma colher de sopa de queijo cottage, ou pode ser uma fatia de queijo branco. Então, a gente vai usar um pouquinho de carboidrato, mas só para ele dar liga na panqueca. Essa é uma sugestão. Outra opção é você sempre priorizar bastante proteína, mas o que é o peito de frango. Então, você pode fazer em torno de 200 gramas de peito de frango. E consumir com folhosos, ou seja, com rúcula, agrião, alface. Pode ter espinafre, faz um prato bem caprichado. Pica bem, pouquinho de azeite de oliva, limão à vontade. E daí, consumir com esse peito de frango. São duas opções que não vão atrapalhar a sua questão de definição. E são super gostosas. Olha, gente, que maravilha. Super dica da Super Nutri Vanessa Maralode. E é isso aí, pessoal. Essas três perguntas que o pessoal deixou muito legal. Você pode deixar sua pergunta também aqui no canal. Deixe na descrição do vídeo. Eu vou estar trazendo para ela as melhores perguntas, que ela vai responder com muito carinho para vocês. Gente, ela tem um canal muito legal também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. As redes sociais dela também, para vocês acompanharem. Instagram, Facebook. Tudo completinho. Tudo completinho para vocês. Tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? Beijão da Claudinha. Beijão Super Nutri. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.